Ana Cordicana Vê, canta Palmeira e o sabia Rir, mas com vontade de chorar Veste, o corpo entra com os panos rotos E olha o sertão que é só luar Ana Cordicana, que é Joana dessa terra do além Ana Cordicana, que é Joana dessa terra do sem fim Ana, que é convite de serena, essas praias tão azuis Ana, que é estrela tão cadente lá do cruz azul Vê, canta Palmeira e o sabia Rir, mas com vontade de chorar Veste, o corpo entra com os panos rotos E olha o sertão que é só luar E aí Ya, na, 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 na Nanana, 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 danana... Nanana, nanana, nanana... Obrigado.